Quando a lei parecia não existir Sobral significou durante a ditadura a salvação de algumas vidas Ele lutou por justiça Ele era extremamente corajoso Tocar no Sobral Pinto era talvez mais complicado do que fechar o Congresso Contra a força, ele usou as palavras O Major disse a ele que estava preso E ele respondeu, preso coisa nenhuma Ele fazia discurso para os outros presos E causou uma verdadeira revolução dentro daquele batalhão Ele não foi um animal domesticado E na luta pela liberdade, ele conseguiu o impossível O Dr. Sobral Pinto, inclusive, sempre que encontrava comigo, dizia que era meu segundo pai Porque ele tinha contribuído decisivamente para me salvar Realmente, das garras do nazismo Um homem que não se vendeu jamais Não era movido por remuneração Recusava causas milionárias Juscelino queria indicá-lo para ser membro do STF Supremo Tribunal, ele rejeitou E eu então achei que era de meu dever Dizendo, não senhor Eu intervi para defender a Constituição e a eleição do homem-eleito E não para ter vantagem Às vezes dizia, oh meu Deus, como que eu vou pagar isto hoje? Aí, vamos dizer, Heráclito, cobra dos seus clientes E ele era louco por futebol Nesse terreno, ele era passional O América perdia porque o juiz tinha roubado Então o jurista dizendo que o juiz roubou injustamente Um homem que nunca deixou de acreditar Eu confio na justiça e confio na vitória final do bem Sobral Todo o poder emana do povo E em seu nome deve ser exercido Breve nos cinemas